Deus na glúteza E Espírito Santo Vem até aqui Eu não vou parar de culpar Eu não vou parar de adorar Pois dependo de ti Pra ser feliz Tirando luz de amor Me dá teu amor Sei que preste o meu coração Sei que o Senhor me dá salvação Espírito Santo Fica aqui Eu não vou parar de adorar E vou te buscar Vou te buscar Espírito Santo Fica aqui Sem tua presença Não dá pra viver Tu és alegria Rapaz de amor Eu dependo de ti Pra ser feliz Nós dependemos do Senhor Aleluia Sem eles nós nos sentar Aleluia Oh Espírito Santo Deus Aleluia Espírito Santo Fica aqui Eu não vou parar de adorar E vou te buscar Vou te buscar Vou te buscar Espírito Santo Fica aqui Sem tua presença Que isso não dá pra viver Pois a alegria Rapaz de amor Eu dependo de ti Pra ser feliz Aleluia Pra ser feliz